Oi gente, dá uma olhada nesse origami equilibrista aí, será que isso realmente funciona? Eu quero fazer isso aí também pra ver se dá certo, chega aí! Ó galera, vocês vão precisar de um quarto de folha, não sabe como é um quarto, dobra no meio e depois dobra no meio de novo. Pra ficar mais rápido e mais dinâmico, todas as dobras que você fizer pra um lado você vai fazer pro outro, tá? Menos essas duas primeiras iniciais aqui ó, que uma que você vai marcar aqui ó, dobrar aqui no meio aqui ó. Dobrou aqui, agora aqui nesse meio só pra fazer uma marcação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Toma, equilibrista meu irmão, origami equilibrista, olha que da hora, top demais meu irmão, olha que foda. Ops, ó, top demais galera, dá super certo aí ó, pode fazer, demora às vezes pra achar o pó de equilíbrio, mas olha que dá certo, fica muito da hora. Curtir, curtir, top, tá aprovadíssimo.